O Petrolina Futebol Clube, ou Petrolina como é conhecido, é um time de futebol fundado em 11 de novembro de 1998 no município de Petrolina, interior do estado de Pernambuco. A Fera Sertaneja, como é conhecida, tem um escudo com as cores amarela, vermelho e verde. O seu mascote é um tigre. O seu estádio é o Paulo Coelho, com capacidade para 5 mil torcedores. A sua torcida organizada é a Jovem de Petrolina. Os seus principais títulos são 3 campeonatos pernambucanos da Série A2. O Petrolina já participou do campeonato pernambucano da Série A e agora, em 2024, vai jogar o campeonato brasileiro da Série D. O tigre já mostrou que tem garras e que pode ser campeão pernambucano ou até brasileiro futuramente. O tigre já mostrou que tem garras e que pode ser campeão pernambucano.